E aí, estamos agora a três. Se vamos apanhar aqui a pessoas? Vai, vai. Já me apanhou a chorar e já me apanhou a rir. Já me apanhou a tudo. Ai meu Deus, que nervos. Vamos embora, bom pavilhão. Mas já. Então, espera, estou à procura de... Não, mas vou sentar a filmar. Olha o seu mar. Ah, a gente está falando. Ah, Patinha. Anda, Patinha. Quer mais fotos? Ô, Carlina, tira. Mais favori. Junta-te mais erro. Assim. Aqui. Já tá. Já tá. Já tá. Já tá.